Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Vamos agora curtir essa maravilha de imóvel lindíssimo no centro de Araruama. Literalmente no centro de Araruama. Uma rua extremamente residencial, exclusivamente residencial, perto de tudo. Aqui você faz tudo a pé. E o imóvel com muitos detalhes bem bacanas. Você já está observando a fachada e a frente dele. Você está vendo a segunda lateral da casa, que já dá para você observar que a casa é completamente desencostada das laterais. Você já viu a primeira, onde tem a garagem. Já viu agora a segunda. E aqui, você vai observando essa fachada linda, linda, linda. E um grande detalhe. Esse imóvel você não precisa fazer absolutamente nada. É só vir e morar. Eu te convido carinhosamente para a gente entrar. E vamos começar a ver a parte interna dessa maravilha. A gente já começa com essa sala linda demais, com muitos detalhes bem interessantes. Olha que charme! A iluminação aqui indireta, né? Você já observou como que dá um charme muito legal nessa sala. Como eu disse, embora seja um imóvel no centro, mas é uma rua totalmente residencial e você tem muito silêncio. Um local muito silencioso, muito agradável. Nós vamos ver com todos os detalhes. Começando aqui nessa parte interna, fica atento que no final do vídeo você vai ver a área de lazer dessa casa, que é incrível. Vamos começar aqui, curtindo o primeiro quarto na parte de baixo, sendo esse quarto uma suíte. Essa casa tem cinco quartos. Dois no primeiro andar e três no segundo andar. Então você tem total conforto. Talvez você possa... Ah, eu não posso... Tenho dificuldade, né? Alguém que mora com você, dificuldade de subir escada. Não tem problema. Você tem aqui dois quartos na parte de baixo, sendo esse primeiro aqui uma suíte. Vou te convidar dessa janela aqui, você já pegar um gostinho dessa piscina maravilhosa, que já já eu vou te mostrar lá com todos os detalhes, que ela é linda demais. Vamos aqui, ó, continuar caminhando, que agora eu quero te mostrar o banheiro social. Olha só o nível do acabamento, a qualidade. Como eu já disse, né? É um imóvel pronto pra você morar. Você não precisa nem pintar, se tiver o seu gosto, as cores que aqui estão, porque tá tudo em perfeita condição. Aqui, ó, esse é o segundo quarto, né? Aqui no primeiro andar. Hoje tá sendo utilizado como escritório. Ele dá, né, vista pra frente da casa, onde nós iniciamos o vídeo. E você observa que, embora, né, esteja aqui sendo usado como escritório, aí acaba não dando muita ideia de quarto, mas você tem um excelente espaço aqui nesse quarto. Ó, tô aqui, quero dar uma pausa, ó. Aqui a gente tem o acesso à cozinha, que já já a gente vai lá, mas já quero te chamar a atenção. Olha que lindo essa porta, né, que divide aqui a sala da cozinha. Já já a gente vai lá pra poder curtir com mais detalhes. Agora eu quero te convidar pra gente ir pro segundo andar. E nesse caminho eu vou te ir chamando a atenção pro acabamento da escala, tá vendo? Toda ela forrada com granito, né? Toda com muita qualidade, tudo muito bonito. pronto, pronto pra você morar. Ó, chama a atenção um corrimão aqui, já é de madeira, mas olha a qualidade, olha a conservação. É muita coisa bonita que você tem nesse imóvel. Aqui no segundo andar, a gente chega aqui nessa sala, né, que podemos pensar numa sala de TV, podemos pensar numa sala de convivência. Olha que espaço maravilhoso, que você tem aqui nessa sala com acesso a essa varanda muito agradável, né? Uma varanda bem agradável que você tem e reforço, né? Mais uma vez, um ótimo espaço que você tem aqui nessa sala. E aqui nessa sala, eu aproveito pra mandar aquele grande abraço pra Bárbara, Bárbara lá do Mato Grosso. Bárbara, um abração pra você e obrigado por nos acompanhar. Aqui, ó, vamos caminhar pra cá? Aqui, ó, vamos caminhar pra cá? E eu agora quero te mostrar esse quarto aqui. Será que podemos chamar isso aqui de quarto? Uma outra sala? Hoje utilizada como uma sala de ginástica. Também os proprietários já utilizaram como sala de jogos. Olha o tamanhão que você tem aqui desse quarto, ó. Tô circulando aqui pra você poder ter essa dimensão. E sabe o que você vê aqui desse quarto? Olha que maravilha, olha só, olha a vista desse quarto. Olha, eu tô apaixonado por essa casa e apaixonado por essa área de lazer que já já a gente vai lá ver com todos os detalhes. Aqui, ó, vamos caminhar? Que eu quero te mostrar aqui a suíte... Desculpa, perdão. Esse aqui é um quarto comum com closet que a gente tem aqui no segundo andar. Então, ó, nós já vimos aquele quarto grande, né? Que pode ser quarto ou algum outro uso específico. E esse quarto aqui que a gente tem um closet nele que também dá vista pra parte de trás, pra área de lazer. Aqui é o banheiro aonde você vai ter no segundo andar. O banheiro social pra atender o segundo andar. E aí, enquanto você ver esse banheiro, eu vou te lembrar do nosso Instagram. Se você ainda não nos segue a gente lá no nosso Instagram, não perca tempo. Vai até lá, nos siga que tem muita coisa bacana. Aqui, ó. Aqui a gente chega agora na suíte, né? Verdadeiramente na suíte, aqui do segundo andar. Olha só o tamanho desse quarto, até porque aqui ele tem um closet, né? Aqui você observa o closet. Como de costume, né? Nós não vamos até lá dentro, não vamos mostrar o closet com detalhes. Então, você tem todo o espaço ainda livre aqui do seu quarto. E o banheiro da suíte, né? Completando o terceiro quarto aqui no segundo andar e o quinto quarto da casa. Agora, vamos voltar lá pra baixo que eu vou mostrar pra você a cozinha que você ainda não viu, que é linda demais também. E vamos pra parte externa da casa, onde nós vamos ver a piscina, a hidromassagem, a churrasqueira, enfim, toda a estrutura. Eu reforço com você aqui, ó, essa porta lindíssima que você tem aqui, ó, fazendo essa separação da cozinha pra sala. Vamos pra cozinha? E essa cozinha é mais uma daquelas cozinhas que não tem como a gente não dar muita atenção pra ela. Olha que delícia de cozinha. Imagina aqui, ó, aquele almoço de domingo, a família reunida. Olha quanto espaço você tem aqui à vontade na sua cozinha. Olha aqui, ó, você tem uma mesa no centro da cozinha e ainda tem um espaço tranquilo, tranquilo pra sua circulação. Chama atenção, vou dar uma rodada por aqui, ó. A qualidade dos móveis planejados, ó, que você tem aqui, ou seja, a cozinha a nível de armários montada pra você só vir e curtir aí essa casa maravilhosa. Agora eu te convido carinhosamente pra gente ir lá pra fora, aonde vamos começar a curtir essa parte externa. Ó, aqui logo na saída da cozinha, a gente tem a estrutura da área de serviço, né, também aqui muito bem atendida a nível aqui de planejados. E efetivamente chegamos aqui na parte do lazer. Olha só quanto detalhe interessantíssimo você tem aqui nessa piscina. Aqui, ó, você tem uma hidromassagem. Olha só que delícia de local, ó, você tem a hidromassagem aqui com a cascata pegando a sua piscina e você aqui, ó, toda a estrutura pra você curtir. Deixa eu te mostrar, ó, esse corredor é aquele corredor que nós vimos em sentido contrário, só pra que a gente dê continuidade, né, pra você ir se familiarizando com a casa. Então esse é o acesso que você tem aqui pra parte de trás, né, porque como nós vimos, nós temos dois acessos nas duas laterais. Então se você for fazer um evento aqui na sua área de lazer, não precisa necessariamente as pessoas passarem por dentro da casa. Aqui, ó, o chuveirão, que é muito legal, né, a gente sempre curte aquele chuveirão, principalmente aqui, ó, tá aqui na churrasqueira fazendo aquele churrasco bacana, esquentou, fez muito calor, prontinho aqui, direto no seu chuveirão e volta aqui a curtir o seu churrasco nessa estrutura muito legal. Claro, você tem um banheiro pra te atender aqui fora, né, tá fazendo um churrasco, enfim, curtindo com a família, não precisa necessariamente ir lá dentro pra usar o banheiro. Esse aqui é o famoso quartinho de guardados, né, ou quartinho de bagunça, onde a gente chama carinhosamente de quartinho de bagunça. Então você aqui tem essa estrutura completa. Agora eu preciso te contar sobre os valores. Você tem a possibilidade, no dia de hoje, de adquirir esse imóvel pelo valor de R$ 690 mil. Com essa informação, eu encerro esse vídeo. Mais uma vez, deixo pra você aquele grande abraço e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!